Opa, e aí gos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e mano, hoje vamos fazer algo muito interessante no Clash Royale Porque não sabe, quando você pega nível 8, é liberado o grande desafio, que você tem que pagar gemas para poder participar Mas você ganha alguns prêmios, isso é muito interessante e eu quero fazer isso hoje aqui com vocês Então já deixa aquele like boladão, não se esqueça de se inscrever no canal porque é muito importante E principalmente, ativar as notificações E vamos para o que interessa, hoje não vai ter muita enrolação, não quero enrolação Só vamos abrir nossos baúzinhos aqui, para não poder deixar os baús abertos, né? Vamos abrir aqui nossos baús e já ficar feliz da vida Hum, não veio quase nada de bom, ah, veio gemas né, mas gemas Oh, tem mais um, tem mais um, vamos abrir, bem rapidão aqui, ok? Vamos abrir aqui o baú prata, hum, nadinha que pode se falar Ai meu Deus, que coisa boa, já vamos deixar esse outro baú abrindo E aqui ó, eu só aqui rapidão, eu coloquei a bruxa porque, cara, eu me adaptei bastante a bruxa E esse combo do P.E.K.K.A. com o Dragon Infernal ficou muito legal, vou mostrar para vocês E vamos lá, eu estou na arena aqui, agora eu comecei a ganhar porque eu tinha dropado Aí eu não conseguia me adaptar com os decks que vocês estavam falando, estava uma loucura total E vamos então para o grande desafio Eu já vou no mais caro porque eu sou doido, tá? Eu sou louco Porque tá vendo aqui ó, se eu não ganhar nada, eu ganho 20 cartas Se eu ganhar com 12 vitórias, eu ganho um total de prêmios Só que eu acho que eu não vou ganhar tudo, né? Mas pelo menos aqui ó, vem mais duas E aqui vem, oh, isso aqui vai dar muito bom, mano Vamos lá, vamos lá então, já deixa o like E vamos ver se o Sky's Gameplay vai conseguir vencer o grande desafio Já tá pago o negócio, agora é, eu não posso perder ó Três, se eu perder três derrotas, acabou pra mim E vamos lá, vamos para a primeira do grande desafio Ai caraca, eu já tô aqui ó Nossa senhora, já tô todo ansioso aqui, mano Ai pelo amor de Deus Eu nunca pedi nada, oh pai do Clash Royale Eu nunca, eu nunca, eu nunca pedi nada Mas dessa vez eu verso pra você Pelo menos uma vitória, mano Um minha, uma vitória pelo menos Vai, ai meu Deus, eu já tô nervoso Eu já tô repulsando aqui Eu não sei se eu seguro essa carta pra um, pra um algo maior Não, não vou poder segurar essa carta pra um maior não Ai meu Deus, já zedou o bode Puxa, puxa pra cá Não, aí boa Nossa, mas eu perdi a bruxa nesse cara Mas pelo menos ele não vai danificar minha torre Ou ele vai danificar minha torre um pouquinho Mas ok Meu Deus, já segurei o primeiro embake do cara aqui Não, vamos revidar Vamos revidar com o Globem aqui de barril Pra ele vai ter que segurar Ou ele vai tomar um daninho na torre dele Aí jogou o Maguinho Mas eu já dei mais dano na torre dele E agora, meu amigo Agora eu vou atacar Vou atacar o voador aqui Não é bom porque o Maguinho ele ataca o voador E destrói muito Muito fácil Essas coisas eu tô entendendo Agora vamos fazer o meu combo principal Que é com essas duas cartas Só que eu tenho que ficar esperto Porque eu tenho que ver aonde ele vai atacar o rush Porque eu posso fazer troca Ele leva minha torre, eu levo a torre dele Eu vou fazer o rush aqui, mano Eu vou fazer esse rush aqui E vou ficar ligado com o zap já Já vou ficar ligado com o zap aqui Que se ele fazer alguma coisa engraçada Eu já... Hum, toma Boa Eu vou conseguir levar bastante... Ah, filho da mãe Puxa a bruxa pra cá Puxa esses bichinhos pra cá Não tem problema Eu não sei muito bem como que é o agro Ih Hum, tronco Ai Ai, ai, ai Ah, ele vai levar Ai, ele vai levar Ele vai levar minha torre Não tem o que fazer Ele vai levar minha torre Ah, é Ferrou Calma, muita calma nessa hora Eu posso fazer Ai, giriba Ai, giriba Não, 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 não Boa Ok, seguramos aqui Ai, papito Meu Deus do céu Isso aqui dá muito nervosismo Dá muito nervosismo Ai, eu vou... Eu vou atacar um rush aqui Seja o que for Só que eu não... Calma Calma Eu tenho que puxar esses bichos pra cá Vai, bruxa Olha o tanto de bicho que o cara mandou pra mim Ai 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 Saca aqui Mano, eu tô ficando muito nervoso Eu não vou conseguir levar nenhuma torre dele Isso é tristeza pro meu coração Saca o barril de globo aqui pra tirar essas... Não 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 Consegui segurar Tepona Vai Vai, Tepona Não Terrou, terrou 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 Eu preciso eliminar aquela outra torre dele Eu preciso eliminar aquela outra torre dele Eu preciso eliminar aquela outra torre dele Vai Raiou Vai Vai Não, dragão Seu animal Seu dragão burro É um animal esse meu dragão Ah, mano Perdi Perdi o primeiro Ai Perdi o primeiro Ah, mano O dragão é muito burro Ah, velho Ah, mano Vamos voltar aqui, galera Não pode assistir Nós temos duas chances ainda Eu tenho que ganhar uma, pelo menos Uma 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 Aí eu perdi, né Aí eu perdi de vez Eu não tô confiante, galera Eu não tô confiante Desculpem Eu vou mandar Vou já mandar choro aqui Já tô chorando já Já tô chorando aqui já Ai, meu coração Eu já vou mandar meu rush Que eu tenho pra cá já, mano Eu já vou mandar meu rush Já vou mandar meu rush Ah, o cara Filho da mãe Mas tô conseguindo descer um pouco de dano na torre dele Isso é bom Isso é bom Isso é bom Eu vou atacar os voadores aqui Porque daí eu não levo dano Vai Vai, dragão Desce dano nessa torre dele aí Boa Vamos bater aqui nele aqui, ó Já conseguimos dar bastante dano na torre dele Vamos continuar com isso aqui Que pode ser a nossa chance Pode ser a nossa chance Eu vou atacar isso aqui Vou atacar isso aqui Pra ver se eu consigo segurar esse meu mini pequinha Pra quando Por a hora necessária, sabe For a hora Beleza Aqui eu vou ter que usar o meu high Eu não vou ter escolha Eu tenho que usar o meu zap Se não Vai, 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 vai azedar Vou usar o meu zap Pra segurar Nossa, o dele, o serve dele é nível 9, mano O meu é 8 Tá Acho que eu consigo levar aqui, ó Isso Não Beleza Beleza Eu vou atacar pra eliminar esses bichão aqui, mano Tirar uma boa vida dele, pelo menos Eu já dou um daninho lá E eu preciso Eu vou precisar agrar esses bichos pra cá Vem pra cá, seus filhos da mãe Pecão vai ter que ser agora Nossa, meu pecão Só deu uma pecada nele Eu vou segurar meu zap Porque ele vai atacar alguma coisa aqui, ó Sabia Toma Sai Deixa o meu Ah, não Ah, ele tinha mais isso ainda Não, mas eu vou atacar aqui Eu vou eliminar essa torre dele Eu vou eliminar essa torre dele Eu queria muito o mineiro, mano Porque o mineiro Fala que ele é muito bom pra combar com Com o cemitério E algumas outras coisinhas aí Muito interessante E agora eu vou ter que Puxar esse bichão pra cá Eu vou Sacrificar o meu dragão infernal Pra um bem maior, entendeu Ah, agora ele vai querer ruxar tudo, mano Ah, não é possível Não, não Não vai se levar Olha isso Ferrou aqui, mano Ferrou aqui Ah Ferrou, velho Ferrou, mano Ah, não, não quero perder de novo, não 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 Ah, mano, esse cara aqui é muito mais forte que eu Isso foi injusto Isso não foi nada balanceado Vou ter que ruxar as coisas aqui assim, mano Vou ter que fazer Vou ter que jogar sujo, velho Ele vai Ah Toda hora ele tem esses voadores do caramba Uma torre Meu Deus Ele vai dar um ruxo muito forte Perdi Não tem o que fazer Não tem o que fazer Não tem Ah, não Ah, velho Eu vou chorar de verdade Ah, mano É muito roubado esse cara Pô, vem um cara mais balanceado pra mim aí Uma Eu não tô Eu não tô Eu tô pedindo uma vitória, mano Eu gastei cem gemas Uma vitória Por favor Uma vitória Eu quero um Um minho só Tô chorando Tô chorando Por dentro Por fora Minha alma Não minha, velho Ah, já tá com a mago Mago é a coisa mais chata que tem nesse jogo, velho Só que eu não sei O meu mago Ele é Ele é diferente Ele não dá dano, meu O dos inimigos Ele dá dano Errou Aí ferrou Aí é a Kaquita, né Aí é Aí é a Kaquita, né Aí Pelo amor de Deus É, eu vou fazer o combo assim, ó Ah, eu devia ter segurado um pouco mais Aí ferrou Aí ferrou, né Aí ferrou, né Vai, esse cara aqui Ele é mais forte que eu ainda, mano Eu sei disso Mas vamos lá Tá bom, tá bom, tá bom Vamos esperar encher nosso elixir aqui, cara Eu não posso Ah, não, velho Ah, não Pelo amor de Deus Cimité, não Será que ele vai conseguir livrar na torre? Não, porque eu Não, não Beleza Ok Calma Eu posso fazer um combo muito legal aqui agora Com o Dragão Infernal E esses dois aqui Só que eu preciso Pera aí E se eu segurar esse zap? Eu acho que ele vai atacar alguma coisa aqui Então é bom segurar o zap Ele atacou o pecão Meu Deus Meu Deus É o pecão gigante Calma Calma Vou fazer isso aqui Isso aqui Ah, não Fireball, não Só destrói o pecão Destrói o pecão Não deixa o pecão chegar lá Não deixa ele bater Boa Ah, esse é o filho da mãe Ah, esse é o filho da mãe Você vai ver Agora é o seu filho da mãe Agora é o rush do SkyZing Game 3 Vou deixar esse cara sem pra onde ir Sem pra onde ir Vou deixar esse cara sem pra onde ir Ah, não Isso aqui tá tenso, mano Tá tenso Já sei Taca aqui Taca aqui Segura isso aqui Taca Vai ser torre por torre Torre por torre Vai ser torre por torre Vai Boa Boa Agora eu vou atacar aqui, ó Vou atacar aqui Com o barril Barril de Globo Vai 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 Tocou flechinha Acho que eu vou conseguir destruir Vai 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 Boa Boa É minha primeira vitória É minha primeira vitória Vai que vai ser minha primeira vitória Pelo amor de Deus, cara Eu nunca pedi nada Eu quero uma vitória pelo menos Uma vitória E é um cara bem mais forte do que eu Eu tenho orgulho de mim Vai Caiu o raião Boa Nossa, minha voz nunca vai voltar ao normal Minha voz nunca vai voltar ao normal Meu Deus, o cara tem um Lava-raldo Lava-raldo Vai ver o Lava-raldo Que vitória É chorinho É chorinho É chorinho Por dentro eu tô chorando De verdade mesmo Eu ganhei o primeiro Mais sofrido Da minha vida Não, não Deu bom Vou mandar uma belezinha Agora pro cara aqui Yes Aí eu mando chorinho Caraca, mano Eu não acredito, velho Eu ganhei uma Eu não Eu não acredito Que Deus do Clash Me ajuda Me dê força Que que eu posso Tá usando aqui no lugar Esse aqui Praticamente eu não usei Mas eu tô com medo De eu ter que usar ele Sabe De ele ter que ser útil Em alguma coisa Eu também tenho As três mosqueteiras Que falaram que é boa Mas eu não sei Se eu usei Porque ela é nova Ela é mais cara Que Entendeu Cara, isso aqui é bom também Ele consegue Ruxar uma torre muito rápido Corredor Ele pode me ajudar muito Aí vem aquela decisão Do caramba Porque tipo Isso, ele pode parar Um rush Mas eu Eu não sei o que eu faço Já sei Não, vai Vai, corredor Você é minha esperança Corredor Corredor Não sei Galera talvez vai falar Que é loucura Que eu vou fazer Corredor Eu não sei Ai meu Deus Eu não sei o que eu faço Galera Eu não sei o que eu ponho Eu vou usar isso aqui A fúria Fúria Eu tô pressentindo Tô pressentindo que a fúria Vai me dar vitória Vamos Vamos o que é agora Tô pressentindo que a fúria Vai me dar vitória Cara, é nível Nível nove Nível oito Não tem problema Vamos que vamos A fúria vai me dar vitória A fúria Ai meu Deus Que nervosismo jogar isso aqui Mano É que é minha primeira vez Eu fico meio nervoso Será que eu jogo isso aqui? É, eu vou jogar Ai meu Deus Nossa, ainda bem que eu joguei Não Não, 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 não Vai Vai, vai Vai me dar um danão na torre Boa Consegui Segurar Eu tenho que ir agora Vou jogar o Pecão Mini Peca Mini Peca Com dragão Com fúria Mano, vai ser torre por torre Não, pera aí Eu vou separar a torre dele aqui Ah não, ele ataca Ha, ha, ha Por quê? Por quê? Atacou esses esqueletos? Por que meu dragão ataca o esqueleto? Não é pra atacar É pra atacar a torre Aí eu fico triste Mano, ele vai dar outro Eu vou ter que segurar esses passarinhos Porque ele vai atacar O filho da mãe Daquele balão Ele tem três mosqueteiras Ele gastou nove de elixir Nas três mosqueteiras Aí ferrou Nossa senhora Isso aí não é mosqueteira Meu Deus Ferrou, mano Ferrou Tá muito difícil Tá muito difícil aqui Ele já levou uma torre Ele já arruxou uma torre E eu não tenho o que fazer Só ataca o meu dragão aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que eu faço? Porque o Bárbaro usou o dragão Bárbaro usou Já sei, eu vou atacar o dragão aqui E vou atacar O Pequinha Ferrou Agora Agora ferrou de vez Agora Agora deu caquita Agora deu caquita Tira esse bicho daí Pelo amor de Deus Ai Ai Agora deu caquita Agora deu caquita Já não Ah Mosqueteira Ah Ah, mano Por que, velho Eu vou Eu garanto Se eu usar a mosqueteira Ela vai rialar os caras Ela vai curar os caras Ai, velho Caraca Uma vitória Pelo menos Dei Gold Meu Deus Deu do céu, velho Essa aqui Foi o grande Feio Do feios Dos feios Feio Feios Mas é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Boadão Se inscreva no canal E não esqueça De me seguir lá no Twitter Mandar uma print lá pra mim Que você deixou o like É inscrito no canal Ativou o sininho Que nos próximos vídeos Eu vou estar falando O nome do pessoal Vou começar no próximo vídeo Porque eu tô vendo Que vocês estão começando A mandar bastante lá Beleza? Muito obrigado Se vocês assistiram até aqui Um grande abraço Do Sky E claro Um beijo pra quem quer Porque eu vou nessa Falou Me ajuda Me ajuda Em achar um deck Perfeito